A gente vai entrar ao vivo aqui com a gente, nós vamos agora a São Paulo. Moradores de Matão, no interior de São Paulo, se assustaram com o aparecimento de uma pessoa caracterizada de noiva no centro da cidade. A polícia militar chegou a ser chamada e localizou o responsável. As imagens repercutiram nas redes sociais. O delegado Marlos Marcuso disse que a pessoa foi identificada, mas não oferece risco. Identificamos a pessoa, mas é um fato atípico e que não demanda o setor de investigação para isso. Rapaz, você imagina aí, né rapaz? O brasileiro tem muito essa mística da noiva nas estradas, né rapaz? E eu confesso para você que eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho muito medo. Você imagina, você está andando aí, transitando na cidade. Mas agora o que faz a gente se questionar mais ainda, viu Erwin? O que faz a cabeça da gente assim aflorar é como é que uma pessoa se compõe de um personagem como esse para assustar os outros, sem ganhar dinheiro por isso, sem ganhar fama por isso. A gente fica imaginando, meu Deus do céu, é muita loucura na cabeça humana, né rapaz? Porque o Chupetinho faz as loucuras dele, mas ele cobra caro. É, é. Dinheiro. O que você acha, Chupetinho, quem faz isso de graça? É errado, pode não. Ô, Chupetinho, agora imagina, mostra a imagem da noiva. Ele já se vestiu de novo, Chupetinho. Mostra a imagem da noiva. Imagina você estar caminhando, vem cá, Chupetinho. Corta, divide a imagem aí. Imagina você caminhando, aí você vira a rua assim e dá de cara com essa noiva. Imagina aí, Chupetinho. O que você faria? Meu Deus, meu Deus. Tu ia o quê? Eu ia para cima. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó.